Você também tem que eu ser Aquela pessoa Não adianta negar Que tem paz e livre Cacabra eu quero a sua vida Pra ir e voltar Quando eu quiser Nunca vai deixar De ser o que é É Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa de Ainda em hora Pra chegar na coparia O meu coração Já tem seu nome Pode entrar Você também tem que eu ser Aquela pessoa Não adianta Pega não Que tem paz e livre Cacabra eu quero a sua vida Pra ir e voltar Quando eu quiser Nunca vai deixar De ser o que é Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa de De ser o que é Que tem paz e livre Você também tem uma pessoa Ainda é Você também tem pizza Tu também tem uma pessoa Que tem paz e livre AダESO 150 USA EM